Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que peça enorme, preta ainda por cima essa que está aqui na minha mão. Para que será que serve? É uma mandala de resina que vocês podem usar para fazer colar de mesa, colar de vasos, jarros, garrafões. E hoje vou mostrar aqui uma forma facílima de fazer um colar. Também serve, claro, para usar como uma bijuteria. Vocês vão precisar dessa placa de qualquer cor, de resina, de madeira, uma peça prateada ou dourada, assim compridinha, de passante, terminal e argolinha e um cordão que pode ser camurça, pode ser encerado, que eu mostrei para vocês agora há pouco, e uns disquinhos de madeira ou de resina ou de osso sintético para dar um charme. O que é bonito, gente, é vocês misturarem metal com madeira, com resina, que sempre vai estar em alta, não vai ter essa coisa de, ah, não está na moda mais. Então, vamos começar? É muito facinho, vocês encontram essas peças em lojas de montagem de bijuterias, em alguns armarinhos também tem. E eu comecei cortando a pontinha aqui para facilitar na passagem dos discos. Peguei cerca de um metro da camurcinha achatada e vou passar aqui no furo da mandala. Unindo as duas pontas, então, vamos agora passar os discos de madeira, um por um. Se o furo das suas madeirinhas já for grande, não precisa afinar a pontinha, né, do cordão. Eu gosto de fazer assim para facilitar. Anda muito mais rápido a produção e você não se estressa. Afinal, artesanato é para a gente se distrair, para deixar a mente tranquila e não para se estressar, não é mesmo? E enquanto eu vou colocando aqui os meus passantes, os meus disquinhos de madeira, verifique a sua inscrição, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, a sua ideia e o seu like. E olha só, pessoal, é um estilo, né, bem classudo, não sai de moda. Vocês podem colocar menos disquinhos também, se quiserem. Agora eu vou colocar para dar mais uma sofisticada, uma peça de metal. Olha, deu para passar direitinho aqui. Ótimo! E então, em seguida, vocês podem dar uma amarradinha, mas é opcional. Olha só que lindo que fica. Essas coisas contemporâneas, clean, básicas, nunca tem erro. Ó, vou dar agora um nozinho assim, só uma amarradinha mesmo. E colocar, então, um terminalzinho de cada lado com uma argolinha. O fechinho é opcional, mas quem quiser colocar uma lagostinha, pode colocar. E por falar em colocação de terminal, vamos cortar aqui a pontinha para ficar quadradinha novamente. e colocar a cola a legítima, porque essa mandala tem um pezinho e é super importante a gente colocar a cola para não escorregar o cordão e soltar do terminal. E então, fica assim, ó, com um terminal de cada lado. E em seguida, eu vou prender uma argola. Vocês podem também deixar uma ponta maior para ser amarrado, se for o caso de um jarro, uma garrafa grande. Nesse caso aqui, eu quis dar uma terminação com um metal prateadinho para combinar ali com a peça que tem na frente. Se for uma bijuteria, né, praticamente não vai aparecer. Esse é um cordão com estilo que fica abaixo do busto, aquele para alongar mesmo a silhueta, o tronco, né, ficar bem alongadinho. Fácil demais, é tão gostoso montar bijuteria, gente. Eu imagino isso daqui num garrafão, que aí você só dá uma passada, uma amarrada e um nozinho para trás, assim, ou até caído junto para frente, fica perfeito. O que vocês acham? Vocês gostam de coisas contemporâneas também ou preferem aquelas peças com muito strass, muito brilho, hein? Eu acho que tem espaço para tudo. Muito fácil o vídeo de hoje. Vocês vão sair à caça de peças parecidas, né? Espero que vocês encontrem. Não é tão difícil assim achar as peças. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo com mais ideias. Um abraço para vocês.